Por que a rotação de uma turbina a vapor cai quando adiciona a carga no gerador? Marcílio, empresa Suzano. A turbina girando desacoplada do acionamento apresenta um desempenho diferente quando acoplada. Olá, você está no Turbivap, o canal da Turbina Vapor, e eu sou o Ronaldo Peixe com mais um Turbivap Responde. Quando o gerador é acoplado e acionado, ele solicita um torque do eixo da turbina para realizar um trabalho mecânico. Nesse momento, o controle da turbina é acionado, entendendo essas variáveis de solicitação de carga, e age sobre os atuadores, para aumentar ou diminuir a carga da máquina, ou seja, abrindo ou fechando as válvulas de admissão de vapor. Por isso que a rotação tende a diminuir, mas logo os parâmetros são ajustados. Conforme eu já falei em outro vídeo, eu vou explicar mais em detalhes isso, quando falar sobre as válvulas de regulagem na série sobre partes e peças de turbina a vapor. Uma analogia para tentar ilustrar isso aí, é você dirigindo o carro por uma estrada plana em rotação constante. O motor vai ter um determinado desempenho, vai ter um determinado consumo de combustível. Quando você entra em um aclive, em uma subida, a rotação e velocidade tendem a diminuir. Para você manter as condições anteriores, você vai solicitar um maior trabalho mecânico para o motor do carro. Como que você faz isso aí? Acelerando, ou seja, abrindo as válvulas, enviando mais combustível para o motor. No caso da turbina, você está aumentando a admissão de vapor, você está consumindo mais vapor. Eu espero ter ajudado aí, se alguém tiver mais algum comentário para adicionar, para ajudar aí nessa resposta, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui!